Fala pessoal! Hoje vamos aprender a instalar a suíte de aplicativos de escritório, o LibreOffice. Em alguns sistemas Windows já vem com o Microsoft Office instalado, porém você só consegue utilizá-lo por uma semana, depois terá que pagá-lo. Veja, depois desse período não podemos mais utilizá-lo. Vamos então instalar o LibreOffice e assim evitar pirataria e vírus no nosso computador. Vamos clicar no ícone do navegador e pesquisar por LibreOffice. Depois acessar o site oficial da suíte. No site oficial clique no menu Baixe já. Vamos baixar a versão para a empresa que é mais estável. Espere o download terminar. Clique em Abrir arquivo. Agora é fácil. Basta clicar em Próximo e instalar até finalizar a instalação. Clique em Próximo e instalar a 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 instalar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vamos reiniciar o notebook para completar a instalação. O notebook foi reiniciado. Vamos excluir o arquivo instalador para liberar mais espaço e organizar nossas pastas. Veja o ícone do LibreOffice disponível na área de trabalho ou acessível no menu Iniciar. Vamos testar abrindo o processador de texto Rider. Tudo certo! Curta a sua suite de escritório livre e até a próxima!